Música Expulsa nós, expulsa nós E se não é defiado, nós também não solta a voz Expulsa nós, expulsa nós E se não é defiado, nós também não solta a voz Música Nós viemos pra cantar Vem se fomos modão Só que de garganta seca Acho que não vai dar não Acabou nosso dinheiro Pode marcar E nós toca a viola Até o dia clarear Expulsa nós, expulsa nós E se não é defiado, nós também não solta a voz Música